Querido diário, hoje é só mais um dia na minha vida de imigrante. Mesmo tendo só um dia de folga, eu sempre acordo bem cedo. Se inscreva no canal. Eu sempre aproveito o meu dia de folga para me cuidar. E nesse dia não foi diferente, eu mostrei para vocês onde eu sempre faço minha unha, no Flow. Gente, cheguei aqui no estúdio da Laura, do Flow Up. Gente, o espaço deles é muito lindo e hoje eu vou fazer gelinho. Tem muita gente no Brasil que fica em dúvida sobre o que é isso. Você quer explicar para eles o que é gelinho? A Laura vai explicar para vocês o que a gente faz aqui o gelinho. Eu só sei que eu gosto muito porque ele dura muito tempo na unha, gente. E para mim que sou péssima com essas coisas, é ótimo, né? Porque aí eu venho aqui, faço, fico ali três semanas e aí depois que eu venho fazer de novo, ó. Que coisa maravilhosa. Adoro, adoro. O gelinho ele é uma esvalutação em gel, que tem uma duração maior, uma duração como ela foi, de três semanas. E pronto, ele não amassa. Quando ele sai aqui da cabine já sai sequinho, você já pode fazer tudo, pode lavar a louça, que não sai. E é muito bom. Então, ela usa essa máquina aqui, gente, bem chique. E a gente pode escolher aqui as cores e tudo, ó. Tem até aqui, ó. Bem a amostra aqui, ó, das cores. Então, vamos fazer aqui agora a minha unha e eu vou mostrar para vocês o processo. E bora! Eu vou dar pra seguir isso. Uma vez, eu vejo tudo no toque, se aqueceu no toque, foi isso. Eu vou dar pra seguir isso. Deixa eu aproveitar e falar aqui. Gente, eu terminei minha unha, olha isso. Então, o gelinho, gente, demora três semanas, né, amiga? É, três semanas. Olha, gente, que lindo. Eu amo. Bem simples, ó. E ela tem várias cores aqui que você escolhe. Ela passa e vai durar, gente. Eu amo, sério. Minha unha fica bem forte, bem firme. Dura bastante tempo. Eu gosto muito. Laurinha, tá aqui, ó. Vocês têm que conhecer o espaço dela, gente. Vou deixar aí embaixo para vocês verem. Principalmente se você é da região de Sintra. É bem fácil mesmo. É bem na frente do comboio de Monte Abraão. Então, é bem bacana. Super, mega recomendo. E fora que eles fazem outras coisas aqui, né? Tem depilação a laser, né? É, depilação a laser, sobrancelha, pestana. Gel também, a gente faz a gel extensão, manutenção. Quero que vocês venham muito aqui e vocês falem. Vem porque eu vi o vídeo da Débora Rosa. Vocês tratem de falar, tá? Mas é isso, gente. Agora eu tenho que ir porque eu tenho que fazer minhas coisas. Gente, eu acabei de fazer minha unha. Porque eu tenho bastante coisa para fazer, gente. Mas olha o resultado da minha unha. Consegue ver? Gente, gostei muito. Eu não sei se vocês conhecem esse processo de gelinho. Mas é realmente tipo um esmalte que ele faz durar na tua unha. Então, fica tipo três semanas. O que eu gosto é porque eu não vou sempre fazer a unha. Então, para mim é essencial. Como eu falei para vocês, eu vou ter visita aqui em casa. Então, acho que eu vou no mercado. E eu vou comprar as coisas para fazer a lasanha. Só que assim, eu não vou ensinar para vocês a fazer lasanha. Nem vou mostrar a receitinha, porque eu já ensinei aqui. Mas o que eu estou pensando é mostrar para vocês como eu faço bro de fubá. Porque eu estou pensando em fazer bro. Bro é muito facinho. Então, acho que eu vou mostrar para vocês a receita. O que vocês acham. Então, esse vídeo vai ser eu na minha rotina aí de folga. O que eu faço na minha folga. Aproveitei para fazer a minha unha. E como sempre, sempre recebo alguém. Não, sempre não. Mas assim, normalmente eu invento de fazer comida. Invento de fazer as coisas. Então, eu vou fazer uma lasanha. E vou fazer bro de fubá. Porque o Bruno gosta muito. E é uma sobremesa boazinha. Eu até tinha pensado em fazer pão, gente. Mas como o Bruno não está aqui para sovar, deixei quieto. Se vocês quiserem que eu ensinei pão, vocês falam. Mas hoje eu vou ensinar para vocês uma bro de fubá bem facinha. Primeiro passo para a nossa bro de fubá. Vamos arranjar um recipiente. Você vai precisar de fubá, farinha de trigo, açúcar, fermento em pó, ovo, manteiga e leite. Eu sempre uso esse medidor aí. Então, bora anotar a receita mais fácil do mundo. 200 ml de fubá, 200 ml de farinha de trigo, 200 ml de açúcar, 1 pitada de sal, 5 ml de fermento em pó. Mistura bem. Acrescenta o ovo e mistura de novo. 2 colheres de sopa a temperatura ambiente. Mistura tudo e chegou o momento de colocar a mão na massa. E a gente vai acrescentar o leite até dar o ponto. É bem pouquinho, na verdade. A gente vai mexendo, vai acrescentando leite e eu vou mostrar qual que é o ponto certo. E vou lá. Esse é o ponto certo da nossa broa. Tem que ficar desse jeitinho aí. Se tiver desse jeito, você para de colocar leite. Agora, bora fazer bolinha. Essa, de fato, é uma habilidade que eu jamais vou ter. Então, assim, você tenta aí, porque, minha filha, eu faço oval, eu faço quadrado, eu faço triângulo, mas eu não faço bolinha. E pra finalizar, eu polvilho o açúcar em cima. Fica uma delícia. E bora colocar no forno por 20 minutos. Só isso e já vai tá uma maravilha. Gente, vim aqui pra encerrar o meu dia de hoje. Foi um dia bem longo, fiz bastante coisa. E, normalmente, minhas folgas são tudo assim, gente. Não sei pra vocês, mas eu sempre arranjo coisa pra fazer na minha folga. Então, eu já tô aí, né, com a unha. Unha realizada. Queria muito saber a opinião de vocês sobre esse esmalte que não sai. Se vocês já passaram, como que funciona. Se vocês gostam dessa técnica. Se não, queria saber também se vocês já conheciam sobre a broa de fubá, que é super fácil, super boa. E que todo mundo gosta. Meus amigos amaram. Pra tomar com chá é uma maravilha. O Bruno ama. Então, assim, vim aqui pra encerrar esse vídeo. Foi aí um misto, realmente, das coisas que eu faço na minha folga. Então, cuidados pessoais, comida, que é uma coisa que sempre tá aí na minha vida. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Esse foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto